Ciro Gomes falar um negócio desse do Lula é sério, né, Marcelo? Não é uma declaração qualquer, né? Falar que o Lula ajudou a conspirar pelo impeachment da Dilma? Pois é, Aldo. Principalmente porque é uma pessoa que viveu esse governo, né? Viveu o governo Lula. Conviveu com esse governo. Então, é uma declaração muito forte e vindo de uma pessoa que realmente agora é um pré-candidato e tal, que inclusive está trabalhando com o ex-marqueteiro do presidente também. Então, é bastante relevante a gente lembrar isso aí. Você acabou de levantar dois pontos muito importantes que a gente precisa levar em conta nessa análise. Primeiro que o marqueteiro do Ciro é ninguém menos que o João Santana. E se tem alguém que conhece o PT por dentro, é João Santana. E que mentiu pelo PT também. É importante a gente lembrar isso aí. Já fez de tudo, né? O cara já fez de tudo. Fez do diabo. E hoje é o cara que está comandando o marketing, a comunicação do candidato Ciro Gomes. Primeiro ponto que você levantou aí. Segundo ponto. Precisamos ser honestos aqui. Na época do impeachment da Dilma, Ciro Gomes foi uma das primeiras vozes a se levantar contra o impeachment e defendeu a presidente Dilma Rousseff com muita veemência. Vocês devem se lembrar disso. Mais do que o Lula, até. Mais do que o Lula. Exatamente. Exatamente. Mais do que o Lula. E hoje ele está falando o quê? Ele está falando que ele sabe, ele tem certeza que o Lula conspirou pela queda de Dilma Rousseff. Você achou disso, Vitor? Quando em algum momento ele apresentou alguma teoria, alguma prova, alguma coisa disso, ele simplesmente jogou essa afirmação no ar. Porque a gente tem que começar a tentar entender o mecanismo desse negócio. Se o Lula conspirou pelo impeachment da Dilma, qual foi a razão dele? O que ele ganharia? Qual seria a estratégia por trás dessa coisa? A gente sabe muito bem que, em política, lealdade é uma coisa praticamente abstrata, intangível. As lealdades vão e vêm e se modificam de acordo com os interesses pessoais ou de subgrupos ali dentro. Então, se o Lula, de fato, conspirou em favor do impeachment da Dilma, a gente tem que tentar imaginar o que o levaria. Eu, aqui, agora, nesse exato momento, já imbuído dessa missão, eu começo a pensar o seguinte. O que era o momento político do Brasil em 2018, quando Dilma estava sob ameaça de impeachment? O PT, absolutamente desacreditado pela crise econômica gerada dentro do próprio governo da Dilma e dos incontáveis escândalos de corrupção, a propinocracia que foi instaurada no país desde o primeiro governo Lula, com a história do Mensalão, etc. O impeachment poderia ser uma forma, passar pelo impeachment, poderia ser uma forma de tirar o foco destes escândalos e transformar a coisa numa... Ou melhor, adaptar narrativas novas à situação que escondessem aquilo ali, eu acho até que faz algum sentido. Agora, será que foi dentro disso daí, dessa teoria que eu acabei de elaborar aí, que a cabeça do Ciro Gomes está trabalhando? A Dilma Rousseff foi para as redes sociais e ela respondeu. Ciro Gomes está tentando, de todas as formas, reagir à sua baixa aprovação popular. Essa é a Dilma Rousseff no Twitter. Mais uma vez, ele mente de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço. O problema para ele é que usa este método há muito tempo e continua há quase uma década com apenas um dígito nas pesquisas. Essa foi a Dilma. Aí o Ciro respondeu a Dilma. O que o Ciro disse? Na vida nunca menti, mas errei algumas vezes... Ô, Marcelo, você tem essa frase aí fácil no roteiro? Queria ouvir com a sua voz... Essa aqui é, na vida nunca menti. Queria ouvir com a sua voz de cearense, vai. Na vida nunca menti, mas errei algumas vezes. Uma delas foi quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes... Inapetentes e presunçosas. Presunçosas. Que já passaram pela presidência. Claro que estou falando de você, Dilma. E ele continuou. Para alívio de consciência, na época do impeachment, eu não estava defendendo o seu mandato em si mesmo, mas a integridade do cargo que você toscamente ocupava. Se você prefere estar ao lado dos que a traíram, obrigado por me poupar da sua incômoda companhia. Continuou achando que Lula não foi apenas um dos maiores responsáveis por sua desestabilização. Pois passou anos falando mal de você durante seu governo. Como também fez movimentos erráticos que resultaram em sua queda. Continuou o Ciro Gomes. Quem sabe ele estava retribuindo o seu gesto de não aceitá-lo candidato, entre parênteses, ingratidão, chantagem? No fundo, vocês dois se merecem, mas o Brasil merece pessoas melhores que vocês. Guarde suas ofensas de diatribes para quem possa ter medo de você. Fecha aspas do Ciro Gomes respondendo a Dilma Rousseff. Marcelo, qual que é a fama do Ciro Gomes, o histórico do Ciro Gomes? O Ciro Gomes tem fama de político mentiroso aí no Ceará? Mentiroso não, mas falastrão tem. Falastrão bastante. Opa, o Ciro fala, 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 fala. É só a gente lembrar, por exemplo, aquele episódio em que ele saindo com uma garrafa de uísque na mão, acho que era de Tivas, enfim, saindo de um restaurante brigando, sabe? E se isso aí é uma estratégia? O Ciro, com a sua tradição e com a sua personalidade, como a gente estava falando ainda há pouco, né, o Marcelo, de sujeito impulsivo, falastrão, que ocupa muito espaço, vaidoso, que ele pudesse ser ungido pelo Lula, que é exatamente a mesma coisa. A gente sabe muito bem que a esquerda brasileira tem dono. A esquerda brasileira é um latifúndio com seu coronel favorito, chama Luiz Inácio Lula da Silva. Então, achar que poderia se colocar um outro coronel tão espaçoso quanto para ocupar um espaço que deveria ser, na cabeça deles, ocupado pelo Lula, isso jamais aconteceria, jamais acontecerá. E hoje ele está falando o quê? Ele está falando que ele sabe, ele tem certeza que o Lula conspirou pela queda de Dilma Rousseff. Eu procurei se havia alguma coisa do Ciro antes falando sobre esse assunto. Eu não achei nada. É a primeira vez que ele está falando isso. Porém, nós temos aí uma participação do senhor João Santana, do ano passado, no programa Roda Viva, em que ele fala que Lula agiu, sim, para desestabilizar a presidente Dilma Rousseff. Vamos ouvir o João Santana, que hoje é o marqueteiro do Ciro. Era o momento pré-definição de candidatura, de candidatura, e que o Lula queria ser candidato, mas nunca disse a ninguém que eu acho que ele cometeu um grande equívoco para ele. Ele queria o terceiro mandato? Não, é o terceiro mandato, mas não emendado. Sim, sim. Estou falando do caso da Dilma, que ele poderia voltar, e ele queria, mas não dizia. O Lula, o tempo inteiro, não declarava e ao mesmo tempo queimava a Dilma. Uma das pessoas, conscientes ou inconscientemente, que ajudaram remotamente a desestabilização da Dilma foi o Lula. Nessa fala do João Santana, é que eu começo a obter a resposta que eu fiz mais cedo aqui. Em base em que o Ciro Gomes afirmou isso? De repente, o fio da meada é esse daí. De que Lula estaria, teria ficado enciumado pelo segundo mandato de Dilma. Ele queria ter se candidatado em 2014. 2014, 2014, né? É tanta eleição que a gente se perde. Isso foi bastante... Já queria ter se candidatado em 2014. Faz sentido. Para mim, é algo que faz bastante sentido. Isso foi bastante repercutido na época. Houve muita... Essa especulação, né? Vários veículos deram essa história de que o Lula queria, sim, ter saído candidato e interrompido a reeleição da Dilma. Mas isso não aconteceu pela ação da própria Dilma, que bateu o pé e... Não, eu sou candidato à reeleição, é meu o mandato e acabou. A esquerda está pegando fogo no parquinho da esquerda. Não que eu esteja preocupado. Você está preocupado, Vitor? Como espetáculo, é interessante, né? É gostoso. Pegar uma pipoca, sentar na poltrona e assistir é algo interessantíssimo. Principalmente nesse momento político que a gente vive, onde os escândalos e loucuras do governo Bolsonaro são tão constantes e se renovam praticamente a cada dia, né? Você conseguir variar um pouquinho, né? Mudar o canal, pegar o controle remoto e mudar o canal da programação e assistir a uma coisa diferente, já alivia um pouco, né? Agora é importante lembrar o seguinte, que o PDT espera que o Ciro Gomes chegue em março com 22% de voto. É difícil, hein? Sério? Esquece. Vai buscar quem? Mas é o que eu estou falando. Vai chegar em março, não vai ter nem perto disso. O Ciro Gomes vai abrir mão? Vai cair em si e vai falar, não, se eu insistir nessa campanha, nessa candidatura, eu vou levar 10 pontos para o lixo e vou permitir que eu, o Lula ou o Bolsonaro ganhem ou vão para o segundo turno. É aí que precisa ver a união. Vai ter que ter algum aumento do primeiro semestre do ano que vem que tem que ter uma união entre as candidaturas que são alternativas a essa polarização maldita que a gente está vendo. Só não vejo como esses 10% do Ciro, diante de uma desistência dele, poderiam migrar para a terceira via. Eu acho que eles migrariam naturalmente para o Lula. A grande verdade. A grande verdade. Obrigado.